Como é que foi o primeiro beijo? Como é que foi a... Esse primeiro beijo, bom, aí... Aí o Fábio morava no Meier. E aí, uma amiga dele, nessa noite, lá no Dr. Smith, me deu o telefone dele e disse, olha, eu vou te ligar amanhã. Falei, gente, será que agora que vai acontecer o negócio? Ela me ligou às nove da manhã e falei, onde é que o Fábio mora? Ela disse, mora no Meier. Eu vou te ensinar, você pega o 455, Meier Copacabana, ali na Pesceza Bel, e eu vou te esperar lá no ponto final da Dias da Cruz. Eu só tinha ido até a rodoviária. Quando eu vi o Maracanã se afastando, eu falei, gente, onde é que eu tô indo? Cheguei lá na Dias da Cruz, ela disse, olha, o Fábio vai passar, vai atravessar a linha do trem. Quando ele atravessar, você cai em cima dele. Eu falei, tá bom. Aí eu vi ele atravessando a linha do trem, cai em cima dele. Quando eu caí em cima dele, eu olhei, ele olhou, e nasceu o grande amor. Meu Deus. Ficamos sentados na calçada até às cinco da manhã. E quando o sol despontou, o Fábio me deu um beijo. Não sabia que eu era virgem. E tu nunca tinha beijado? Eu fiquei bem quieto, dei um beijo, fiquei quieto. Voltei pra casa num tapete mágico, feliz da vida. Comprei uma fita com o almo de baixo em 90 minutos e gravei todas as melas cuecas que eu tava guardando há 29 anos. Voltei lá no meio e entreguei pro Fábio. Você apaixonou? Aí ele me dizia, foi passando. Aí ele me dizia assim, eu vou te pegar de jeito. Eu pensava, quando esse cara souber que eu nunca transei, vai ser uma confusão. Aí eu falei, vou tomar a dianteira. Falei, Fábio, vamos ficar dois dias no Hotel Vitória no catete? Era o que eu tinha pra pagar. Não adianta eu ficar assustado. Era o que eu tinha. Era o Hotel Vitória no catete. Era o que eu tinha. Hotel Vitória no catete. Aí eu falei pra ele, olha, é o seguinte. Não se assusta, não precisa acontecer nada. Eu vou levar um videocassete, televisão. A gente pode levar umas compras, a gente vai no supermercado. Não precisa fazer nada. Ele dizia, não, mas eu quero fazer. E eu pensava, vai ser agora. Ele é mais novo, mais velho. Entramos no quarto, eu falei. Joguei ele na cama. Amarrei ele com uma corda. Botei um fone de ouvido com a música da Madonna alta. Joguei chantilly. Umas notas de dinheiro. E caí em cima. Isso é sério? Eu misturei proposta indecente com Just Find My Love. Que era a única coisa que eu sabia de sexo. Eu misturei o que eu tinha ali. Ele era mais velho ou mais novo que tu? Ele era mais novo, nove anos. Aí ele me disse assim, quando acabou. Eu nunca tive uma trans igual. Eu falei, nem eu. Muito bom. Tudo bom. Muito bom. Eu tô tão feliz. Tchau!